5.1. Classes abstratas. Já aprendemos que uma classe define as características e o comportamento de um conjunto de objetos. Assim, os objetos são criados, ou seja, instanciados a partir de classes, ou seja, para se trabalhar com objeto, primeiro a gente tem que criar as classes. Mas nem todas as classes são projetadas para permitir a criação de objetos. Algumas classes são usadas apenas para agrupar características comuns a diversas classes e então serem herdadas por outras classes. Tais classes são conhecidas como abstratas. Às vezes é útil declarar classes chamadas abstratas, para as quais você nunca pretende criar objetos. Como elas só são usadas como superclasses em hierarquias de herança, são chamadas superclasses abstratas. Essas classes não podem ser usadas para instanciar objetos porque são incompletas. Suas subclasses devem declarar as partes ausentes para tornarem-se classes concretas, a partir das quais você pode instanciar objetos. As classes que não são abstratas são conhecidas como concretas. As classes concretas podem ter instâncias diretas ao contrário das classes abstratas, que só podem ter instâncias subclasses indiretas. Ou seja, apesar da classe abstrata não poder ser instanciada, ela deve ter subclasses concretas, que por sua vez podem ser instanciadas. Bem, vamos entender então o que esse trecho está dizendo para a gente. Uma classe abstrata, então, é uma classe que eu posso, eu a defino, não para criar objetos a partir dela, mas para ela servir como uma superclasse de outras classes. E essas outras classes seriam as classes ditas concretas. O conteúdo da classe abstrata está intimamente ligado ao conceito de herança estudado em aulas anteriores. Assim, caso você tenha alguma dúvida sobre a aula anterior, tente esclarecer antes de continuar. Ou seja, é necessário entender a herança para compreender o conceito de classe abstrata. Para ilustrar o conceito de classe abstrata, a gente vai voltar ao exemplo de conta especial e poupança que tem no material, que é na classe conta. Eu deixei esse exemplo pronto aqui no NetBeans. A gente tem aqui a classe conta, que a gente viu em outras aulas. E aí, essa classe conta tem lá um número, um nome titular, um saldo. Tem a funcionalidade de pegar o saldo, o número, o nome do titular. Tem o construtor de conta, onde eu passo o número e o nome do titular. Tem uma funcionalidade para depositar valor. E tem uma para sacar, né? Também temos a conta especial, que é uma conta com limite. Ou seja, aquela conta que o usuário pode entrar no negativo, vamos dizer assim, né? Mas dentro de um limite previamente definido. E também temos a classe poupança, que tem uma funcionalidade de reajuste do saldo. Bem, o nosso material aqui vai sugerir o seguinte, que a gente faça essa classe conta com uma abstrata. Para fazer uma classe ser abstrata, basta colocar essa palavrinha abstract antes da definição da classe aqui, né? Então, vamos ver aqui no nosso código. Eu vou colocar aqui, ó, public abstract class conta. Agora a classe conta é abstrata. E o que significa, na prática, essa classe ser abstrata? Significa o seguinte, ó. Eu não vou poder fazer isso aqui, ó. Isso não é permitido mais, ó. Olha só a mensagem. Conta é abstrata, não pode ser instanciada. Eu sou obrigado, então, a fazer isso aqui, por exemplo. Eu posso colocar numa variável do tipo conta, um descendente de conta, ou seja, conta poupança que é uma classe que herda de conta, né? Então eu posso colocar dentro de uma variável do tipo conta, um objeto do tipo conta poupança. eu não posso colocar diretamente, ó, tipo conta, porque ele é abstrato. Se eu tirar a palavrinha abstract de lá, ó, da conta, ó, o código volta a funcionar, ó, tá vendo? Vou demorar um pouquinho para atualizar. Ó. Então ele volta a funcionar normalmente, ele aceita, ó. Eu posso, inclusive, fazer coisas do tipo, ó, System.out.println O titular É. Fazer aqui, ó. Né? Pegando o nome do titular. Ok? Então eu posso pegar aqui o nome do titular. Agora, se eu colocar a conta como abstrata, ó, Né? Essa... Essa criação do objeto aqui não mais será válida, tá? Aí eu teria que criar um descendente. Olha só. Eu teria que criar, por exemplo, conta poupança. E por que a gente faria isso, né? Por que permitiu criar uma classe para ser abstrata, né? Para que essa classe garanta comportamentos gerais de uma hierarquia. Existem coisas que não tem sentido você ter um objeto delas para poder trabalhar. Por exemplo, uma figura geométrica. Se eu pedisse para qualquer um desenhar uma figura geométrica, ele nunca ia desenhar o conceito de uma figura geométrica genérica. Ele sempre ia desenhar uma figura específica. Por exemplo, ele iria desenhar um círculo, um quadrado, um triângulo. Ele não desenharia uma figura geométrica. Então, a classe figura geométrica, por exemplo, seria uma classe claramente abstrata. É uma classe que poderia colocar funcionalidades lá e permitir que os seus descendentes definissem essas funcionalidades, né? Poderia deixar algumas coisas prontas na classe figura geométrica para que os descendentes pudessem aproveitar. Basicamente, gente, é esse o conceito de classe abstrata. Então, resumindo, uma classe abstrata é uma classe que não permite a instanciação de objetos a partir dela. Ou seja, eu não posso fazer isso aqui, ó. Ok? Então, com isso, a gente termina esse tópico 3.1, tá? Aqui a gente mostra o erro, ó. A gente termina esse tópico, desculpa, 5.1, classes abstratas. Obrigado.